Presidente do MPLA condena atos de vandalismo, pede responsabilização aos envolvidos e diz que o país tem muito orgulho nos jovens. Presidente do MPLA lamenta detenção de jornalistas devidamente credenciados e pede para que situações do género não voltem a acontecer. O presidente do MPLA lamenta os acontecimentos do último sábado e condena o envolvimento da UNITA em atos de desobediência civil. Retaramos aqui o direito à manifestação, algo que é uma realidade no nosso país, onde já tiveram lugar manifestações pacíficas de protesto ou de reivindicação de direitos, mas não posso deixar aqui de manifestar a nossa indignação com os mais recentes e tristes acontecimentos em Luanda, de respeito do decreto presidencial que proíbe ajuntamentos populacionais, protagonizado por um grupo de jovens que cometeram desacatos na via pública, destruíram bens públicos e privados de pacatos cidadãos. O envolvimento do direito da UNITA e seus deputados da Assembleia Nacional devidamente identificados é reprovável e deve merecer o mais vivemente repúdio da sociedade angolana, que não pode permitir que partidos políticos com assento parlamentar incitem os jovens e a população para a desobediência civil. A UNITA deve assumir todas as consequências dos seus atos de irresponsabilidade, que podem contribuir para o aumento acentuado de novos casos de contaminação por Covid-19. Este comportamento da UNITA pode comprometer e deitar por terra todo o esforço que a nação vem fazendo desde março do corrente ano no combate à pandemia, todo o investimento feito em hospitais de campanha, camas e ventiladores e materiais de biossegurança, laboratórios de biologia molecular, todo o sacrifício consentido todos os dias, pelos profissionais de saúde que arriscam suas próprias vidas para salvar outras vidas. Este comportamento pode levar o país a ter de entrar novamente numa situação de estado de emergência, que todos gostaríamos de evitar, pelas consequências graves na vida familiar, social e profissional das pessoas e na economia do país. A estratégia de tornar o país ingovernável para forçar negociações bilaterais no atual contexto político, em que as instituições democraticamente constituídas funcionam em pleno, não é concretizável. Perante a probabilidade de réplica do que se passou ao INUANDA, pelo país fora, as autoridades competentes vão continuar atentas e cumprir com o seu papel de manutenção da ordem pública e fazer cumprir as medidas tomadas no quadro do estado de calamidade pública. João Lourenço lamentou igualmente a detenção de jornalistas e apela aos jovens a não se deixarem influenciar por aqueles que não têm condições de resolver os problemas que mais preocupam esta camada. Aproveitamos esta oportunidade para lamentar as detenções de jornalistas devidamente credenciados e no pleno exercício das suas funções, situação que espero não voltar a acontecer. Caros camaradas, a juventude constitui uma franja maioritária da nossa população. Angola é um país jovem e temos muito orgulho dos jovens angolanos. não só pelo que já deram ao país, se tivermos em conta que foram os jovens que libertaram o país do jogo colonial, porque são jovens os principais quadros que asseguram as empresas, as fábricas, a saúde, a educação, a ciência, o desporto, a aviação civil e outros importantes setores da vida nacional, mas sobretudo porque dela, a juventude, o país espera muito mais no presente e no futuro. A juventude tem responsabilidades para com o país e o país tem igualmente responsabilidades para com a juventude. Nosso apelo para os jovens vai no sentido de não se deixarem manipular por aqueles que não têm condição de resolver os vossos problemas de educação, saúde, habitação e emprego, porque esses problemas já estão sendo resolvidos à medida do possível pelo Executivo e seus parceiros, o setor empresarial privado. Apesar da conjuntura, aumentou a oferta de salas de aulas, de unidades hospitalares bem equipadas, de alojamentos habitacionais e de empresas e unidades industriais que empregam os nossos jovens. E sobre a celebração dos 45 anos da independência e do aniversário do MPLA, João Lourenço pediu aos cidadãos e aos membros do MPLA a darem o exemplo em respeito às normas que vigoram. O país prepara-se para comemorar o 45º aniversário da sua independência nacional a 11 de novembro. Ainda no ano passado, aprovámos um vasto programa comemorativo que, entre outros, previa um grande ato de massas de fronte ao Memorial Antônio Agostinho Neto com desfile civil e militar. Lamentavelmente, no início do corrente ano, fomos surpreendidos pela pandemia da Covid-19, que gorou nossos planos de festejar condignamente esta data, a mais importante da história do país. Pela salvaguarda das vidas dos angolanos, nosso sentido de responsabilidade levou-nos a adequar o programa ao momento atual de pandemia que o mundo vive. O mesmo acontecerá com as festividades do 10 de dezembro, quando comemorarmos o 64º aniversário do nosso partido. Para ambas as situações, exorto aos cidadãos angolanos e aos membros do MPLA a dar o bom exemplo, cumprindo com rigor as recomendações das autoridades que estiverem em vigor na altura. São as circunstâncias que nos obrigam a isso. Seria muito bom que pudéssemos nos abraçar, dançar, participar em comícios, mas muito provavelmente, nessa altura, não o poderemos fazer.